E aí pessoal, bem-vindos a mais uma receita aí Homem da Cozinha Hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma receitinha sensacional Que é uma farofinha de ano novo, tá? Uma farofa aí pra você começar o ano novo aí Com uma farofinha maravilhosa Que acompanha qualquer tipo de prato, tá bom? Então, sem mais delongas aí, vamos fazer essa maravilha dessa farofa Então pessoal, pra essa farofa a gente vai precisar aqui ó De duas xícaras de farinha de mandioca torrada, tá? Uma colher bem cheia aí de alho Esse aqui é o alho e sal, tá? Já tem o sal e o alho Umas três colheres aqui de manteiga ou margarina Umas duas xícaras de frango desfiado Um tomate cortado em cubinhos sem semente Salsinha e cebolinha E meia xícara de uvas passas E cebola, tá? Você botou usando meia cebola grande, tá certo? Então vamos lá Vamos começar aqui já derreter na manteiga aqui ó Três colheres de manteiga Estou usando a culinária, tá? Mas vocês podem usar qualquer uma que vocês estiverem em casa Tá certo? Vamos deixar derreter aqui e já vamos entrar com a cebola Derreteu bem aqui a manteiga, vamos entrar com a cebola Vamos dar uma boa murchada nessa cebola aqui Pode ser essa, você pode usar também cebola branca, tá? Eu estou usando essa que eu tenho essa aqui em casa e eu estou usando Certo? Mas pode ser qualquer uma, essa ou a branca Bom, vamos entrar com o alho aqui agora E lembrando que esse alho aqui já tem sal, tá? Caso você for fazer sem sal Só jogar o alho aí, dar uma fritadinha no alho Já está ótimo, tá? Vamos fritar daqui Ó, agora vamos colocar o frango aqui desfiadinho Vamos misturar bem aqui agora esse frango nesse alho, nessa cebola Tá? Dá uma boa misturada aí já pode entrar com o tomate Agora aqui é só entrar com os ingredientes, tá? O frango já está cozido Duas passas E a farinha Vamos deixar a salsinha para o final aí Agora é só misturar bem Fica uma farofa sensacional, hein galera? Fica uma delícia essa farofa Então galera, já misturei bem Está praticamente pronta Desliga o fogo Tá? E vamos colocar a salsinha E cebolinha Para finalizar, ó Essa maravilha De farofa Caso você quiser colocar uma pimentinha dentro de moço Também pode pôr Tá bom? Olha que sensacional Olha que coisa linda Não precisa mais nada, hein? Só um churrasco aí A farofa Uma maionese E está sensacional Olha aí Olha que coisa linda, pessoal E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado da receita Dá um like aí Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Beleza, galera? Me siga no Instagram E até a próxima E bom apetite E tchau aí E bom apetite E bom apetite Eu acho que já posee la chance